Olá pessoal, eu sou a Fernanda, professora do curso de engenharia química da UFG. Eu vim hoje falar com vocês a respeito do que uma das vertentes da engenharia química que seria a transferente quantidade de movimento. Mas o que seria isso? O que é transferir movimento? Nós temos as partículas que se explicam em líquidos, sólidos e gases. Qual a diferença entre elas? Qual delas escova? Qual delas desloca? O que se enquadra em escoamento são os líquidos e os gases. Estes sim são caracterizados como sendo fluidos. O intuito nosso, engenharia química, é avaliar como esses fluidos se comportam dentro de tubulações. Então, a quantidade de movimento que o fluido adquire, ele é diretamente proporcional à velocidade que ele está e à massa que esse fluido tem. Um dos objetivos deste estudo é saber como é que esse fluido se comporta dentro da tubulação. Qual é o perfil que ele tem ao adquirir quando nele é aplicada uma velocidade, ou melhor, quando ele é aplicada uma força de escizalhamento. Uma força que faça com que esse fluido entre em movimento. Entrando em movimento, como é que ele se comporta lá dentro da tubulação? É esse agora o experimento que iremos mostrar para vocês. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu sou engenheiro responsável pelos laboratórios da engenharia química. E aqui a gente vai ver, na prática, como o experimento de Reynolds acontece. Aqui a gente simula uma tubulação numa indústria em que nós conseguimos visualizar um regime laminar de acordo com o cálculo do número de Reynolds na parte visual. A gente consegue perceber que tem um filete azul que o corante nos possibilita observar esse comportamento. E para esse filete azul, a gente vai ver que nós temos uma baixa vazão de saída. Ou seja, para eu conseguir esse regime laminar, eu vou ter uma baixa produtividade em relação à geração de produtos. Ao mesmo tempo, quando eu aumento a vazão, nós vamos chegar no outro comportamento de Reynolds, que a gente consegue visualizar aqui na tubulação. Nós não temos mais aquele regime laminar, aquelas lâminas sobrepostas, aquela regularidade. Aqui nós temos um escoamento classificado como turbulento e como a própria imagem nos permite visualizar, eu tenho uma turbulência, uma falta de organização. É um escoamento em 3D. E isso é importante para que quando eu comece a fazer um projeto industrial, eu percebo, se for necessário uma melhor mistura, o regime turbulento, ele me possibilita essa mistura já no próprio processo, no próprio deslocamento. Então, pessoal, o conhecimento do regime de escoamento que nós temos na prática, no meio industrial, ele é de suma importância, porque a depender do comportamento reológico do fluido, ou seja, como esse fluido se comporta frente a diferentes forças aplicadas, ele é importante, porque, por exemplo, a mistura amido de milho e água, que tem um comportamento reológico de quando eu aumento a tensão, ele muda de estado líquido para estado sólido. Então, se eu for tentar transportar a mistura de amido de milho e água com um comportamento deste, ou seja, com alta turbulência, eu não conseguiria, porque a minha mistura, ela ia se transformar em um estado sólido, iria bloquear a tubulação, iria danificar toda a minha estrutura de produção, toda a minha estrutura de escoamento. Por isso que é importante a gente entender esse comportamento do meu fluido e fazer um projeto que atenda a minha necessidade na prática. Olá, eu sou Paula Assis, aluna do curso em Diaria Química da UFG, e hoje eu vou aprofundar um pouquinho em um assunto. Número de Reynolds. Afinal, o que é esse número? Número de Reynolds representa a relação entre as forças iniciais e viscosas que atuam sobre um fluido. Se o valor de Reynolds foi muito alto, quer dizer que as forças iniciais superam as viscosas. Se for muito baixo, as viscosas superam as iniciais. E como a gente sabe disso? Através da fórmula, que é diâmetro do tubo vezes velocidade de escoamento do fluido, vezes ρ, ou densidade, dividido por μ, que é a viscosidade do fluido. Se o escoamento dentro desse tubo for menor que 2300, quer dizer que esse escoamento é laminar. Se for maior que 2300, é um escoamento turbulento, igual o professor Rodrigo mostrou no experimento passado. Mas, onde a gente usa no dia a dia? Geralmente no dimensionamento das bombas, porque a escolha das bombas é baseada nas propriedades da fabricação dela. E também, mais cotidianamente, nos lubrificantes, que são de suma importância para o funcionamento de equipamentos mecânicos. Temos também na aeronáutica aerodinâmica e nas especificações de bombeamento e projetos de tubulações. A gente estuda o número de Reynolds em fenômenos de transporte 1 e operações unitárias 1, mas os conceitos são vistos em todo o curso. É isso, gente. Muito obrigada e eu espero muito ver vocês aqui ano que vem. Até mais!